E aí pessoal do canal Golf Clash Alex, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, eu vou estar fazendo a abertura aqui dos baús das minhas contas Joguei no Pro, não sei o resultado ainda, não entrei em nenhuma Talvez tenha ganho algum ouro, talvez não, não sei Fiz menos 30, menos 28, menos 28, menos 27 Vamos ver se alguma das contas aí será o suficiente para ter ganho algum ouro 6206, sejam bem-vindos aí galera Vamos lá, vamos para a primeira conta que eu fiz menos 27 É a conta que os meus tacos são piores Então menos 27 eu considerei que foi um bom resultado, não foi ruim não Poderia ter sido menos 30 também, mas eu perdi alguns buracos fáceis Faz parte do jogo Ah, deu quinto, está ótimo Está vendo? Se eu faço com menos 28 eu ficaria no mínimo em terceiro Com menos 28 Ficaria em segundo com menos 28 Mas eu dei bobeira e errei aqui, olha o buraco número 1 Fui muito mal no buraco número 1 e perdi o 5 também, só faço 5 O 5 a bola parou na boquinha, não caiu, não sei como Aconteceu duas vezes, mas está ok Fiquei em quinto, não foi o resultado que eu queria, eu esperava pelo menos um terceiro lugar Mas ok, vamos lá, bola para frente Está tudo bem Faz parte do jogo, não é sempre que ganhamos É, até que veio bem Foi tão ruim não Ixi, acabou, estragou Quando vem, cast away, estraga tudo Horizon Ixi Cast away e horizon, nada bom Mas ok Ganhamos aí algumas bolinhas, né O objetivo era ficar Entre os três primeiros, não foi possível Bola para frente Fazer o que, né Faz parte do processo Vamos para a próxima conta Vamos lá Vamos para a próxima conta Vamos ver aqui se eu consegui ganhar alguma coisa Comecei cheio de expectativas nesse torneio Na verdade, acabei indo mal 3, 8, 9, 7 Não foi o resultado que eu esperava Aí vamos lá Tem dois menos 28 Talvez um deles deu Uma boa posição Talvez um top 3 aí Vamos ver Essa conta eu acho que eu fiz menos 28 Se eu não me engano É, menos 28 Deu Opa, aí ó Primeiro ouro, galera Enfim uma boa notícia Pelo menos um ouro eu consegui Menos 28 deu ouro Isso é Muito bom Então vamos ver aqui Pelo menos um ouro eu ganhei nesse campeonato Menos 28 Primeira volta é espetacular E a segunda volta não tombou assim Só caiu o buraco do número 10 E o número 3 Eu perdi o... Eu perdi o 4 aqui na segunda volta O 4 eu acertei em todas as contas Eu acertei todos os 4 Só errei nessa conta E na principal Então recapitulando Eu fiz menos 30 Duas vezes menos 28 Duas vezes menos 27 Poderia ter sido Em qualquer uma das contas Menos 32 Menos 31 Tranquilamente Tranquilamente Mas acabei Meio que vacilando Sempre na segunda volta O vacilo E deu ruim Perdi o buraco número 8 também Essa conta Mas ok Vamos lá Foi o suficiente pro ouro Tava fácil a chave aqui Não sei o que acontece De vez em quando Pega uma chave fácil De vez em quando Uma mais difícil Não sei Então tá aí Colocamos um ouro aqui Bola pra frente Beleza Nada de muito bom Opa Milha extra Não gosto de milha extra Mas vamos lá É o que tá tendo Ó O guardião é bom Opa Até que enfim Um épico bom O Andy Bridger Esse é bom demais Juggalist Uma bosta Juggalist Juggalist Amazon Está com Horrível 120 bolas Mais 50 titãs Então Vamos lá Que veio bem Só o Andy E as bolas Mas tá ok Galera Tá ok Muito bom Ganhamos Pelo menos Um ouro Já ganhamos Vamos lá Pra próxima conta Ver se Foi tudo ok Na outra conta Ou não Então vamos lá Vamos aqui No FaceBrusque Abrir minha próxima conta FaceBrusque Vamos FaceBrusque É Pelo menos um ouro Eu garanti Vamos ver Aqui nessa conta Fiz menos 28 Também nessa conta Beleza Vamos ver Qual será o resultado Rapaz No sábado Eu tava jogando bem No domingo Eu não joguei tão bem Assim Errei algumas Bolas bobas Mas no sábado Foi o suficiente Pra jogar bem E garantir Pelo menos um ouro Pelo menos um Aqui com menos 28 Eu acho que não dá ouro Essa conta eu acho que não dá Essa conta é menos 30 Pra dar ouro Tá vendo Quarto lugar Menos 28 Deu quarto lugar São as variações Aí do Fiz menos 24 Que me atrapalhou Se eu faço Menos 26 Seria A mesma coisa A primeira volta O buraco 1 Galera O buraco 1 Vou te falar Não sei o que aconteceu Sempre caiu Pelo menos um E aqui no final de semana Não caiu uma vez O buraco de número 1 Perdi o 5 Também de bobeira Poderia ter sido Menos 30 Facilmente Perdi o 8 O 8 As duas vezes Eu perdi E o 4 Como eu disse O 4 Acertei as duas vezes Mas o Buraco de número 1 Aqui eu poderia ter acertado Duas Só aqui daria 30 Mais o 5 31 E o 8 Pelo menos uma vez 32 Mas ok Vamos lá Quarto lugar Quarto e quinto É a mesma coisa No Pro Não conseguir Levar a medalha Nesta conta Essa conta é difícil Mesmo Mas é Menos 28 Eu achava que não dava Mesmo pra Pra ouro Não Veio o Big Top Big Top Opa Thor Hammer Thor's Hammer Vamos lá levar o Thor's Hammer Por 5 Esse taco é bom O Thor's Hammer Pelo menos Vem uns tacos bons Aqui Thor's Hammer Vamos lá Eu vou melhorar já O Thor's Hammer Muito bom Galera Muito bom Thor's Hammer É um taco excelente Eu gosto demais Esse taco Thor's Hammer Pra mim é um dos melhores Thor Hammer Thor's Hammer Pra mim é um dos melhores Vou melhorar ele aqui Pro nível 5 Já melhora Consideradamente 132 yards Já dá quase igual O milha extra Que dá 134 E tem muito mais Top Spin E muito mais Back Spin Então ele é muito melhor Que o milha extra Por exemplo Vou olhar pra você aqui Tá dando 136 No milha Mas É A precisão Do Do Thor's É melhor E olha o guia de bola Galera Olha o guia de bola 3.8 É muito melhor do Thor Se levar ele pro nível 6 Aí sim Levar ele pro nível 6 Aí é top demais Vamos lá Vamos para a nossa Última conta Galera A última chance De levar mais um ouro Essa conta Eu fiz menos 30 E eu acho Que não deu ouro Com menos 30 Eu tô achando Que não deu ouro Com menos 30 Nessa conta Sabe quando você fica Sentindo assim Eu acho Que aquela chave Tá bem difícil Acho que não vai dar ouro Com menos 30 Pessoal Mas vamos lá Às vezes pode dar E eu preciso Das bolas Pessoal Das bolas As bolas Principalmente Dessa conta Vamos ver Qual vai ser O resultado O resultado A expectativa De pelo menos Um menos 30 Ou de pelo menos Um segundo lugar Com menos 30 Vamos aguardar Que está Atualizando a data Opa Deu ouro Menos 30 Deu ouro Dois ouro Então nós levamos Dois ouro Não consegui ainda Levar os três ouros Que eu tanto quero De uma vez Dois ouro Já levei duas vezes Uma outra vez No expert Duas vezes Duas contas Nessa aqui Na principal E agora Repeti Dois de novo Mais no pro Dois ouros no pro Olha aí Consegui fazer um Um albatroz No buraco Número seis Mas perdi o oito E perdi o um Também na primeira volta O quatro Como eu disse Eu acertei Nas duas voltas O buraco número quatro Mas poderia ter sido Menos 32 Tranquilo aqui Perdi o cinco Na segunda volta Cinco O buraco fácil Nossa Me deu um nervoso Quando eu perdi Esse buraco Do número cinco Mas ok Vamos lá Conseguimos aí Levar pelo menos Dois ouros Cinquenta por cento De aproveitamento Tá bom Dois ouros E dois top dez Dois ouros Quatro Quatro e quinto Quarto e quinto Vamos lá I take it 1600 pontos de clãs Isso aí não me interessa Tô nem ligando Pra esses pontos de clãs É Oison ok Não presta Aquele taco É Nada de bom Viu galera Vamos ver os épicos Começou com Firefly Nada de bom Hammer Hammer Meia boca É Não vem nada de bom Também não Nada de interessante Poderia ter vindo O Thor aqui Precisava do Thor Também não veio não Mas ok Vamos lá As bolinhas Precisava das bolinhas Era isso que eu queria As bolas Bolas Pouco diamante Aqui eu gastei Todos os diamantes Comprando Algumas cartas De tacos Aqui Então ok 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 Meu Thor Hammer Já tá no nível 5 Tá ali Queria levar pro nível 6 Mas não veio nada Vamos lá O que eu queria Era as bolas Tá vendo aqui 13 packs 123 agora Já deu uma melhoradinha Pra quem não tinha nada Né Dessas bolas aí De Kingmaker Não tinha nenhuma Kingmaker Já tenho 13 Titã Eu tinha algumas Tinha 6 Agora eu ganhei mais 50 56 Agora eu vou dar uma melhorada Aqui Nas próximas torneias Eu vou tentar ganhar mais Um pouco aí De Bolas Todo mundo Covidando aqui Não quero não Vou ficar por aqui mesmo Né Aqui no Rio Open Ó tá O profissional 3 Segundo Difícil de alcançar Que tá metade Menos da metade Mas vamos lá Ó Vixe Pulei lá pra primeiro Pouca gente joga aqui Pelo jeito Ok Então é isso galera Dois É um resumo aí Da premiação Foram dois ouros E dois Dois top 10 Né Um em quarto Um em quinto É isso É um em quarto E quinto E na principal E na principal Fiquei em quinto Foi um bom resultado Espero melhorar aí Para os próximos torneios Aí Né Vou continuar jogando no pro Ainda alguns torneios Para Ganhar as bolas E porque eu não estou tendo tempo De Estudar os buracos Mas é isso A gente vai melhorando Daqui uns dias Eu volto para jogar no master E vou focar Para levar aí As minhas medalhas No master Beleza Valeu galera Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser E quem não é inscrito no canal Se inscreva E quem puder Deixa o like aí Valeu pessoal Fui Bye